O Anzemi é o nome da fera Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Te dou sequência de Vukimau, te dou sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou botar e vou dar tchau Te dou sequência de Vukimau, te dou sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou botar e vou dar tchau Te dou sequência de Vukimau, te dou sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou botar e vou dar tchau Te dou sequência de Vukimau, te dou sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou botar e vou dar tchau É do sequência de Vukimau, é do sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou botar e vou dar tchau É do sequência de Vukimau, é do sequência de Vukimau Novinha não se apega e vou sentar e vou dar tchau Quero ser dança de look mal Novinho não se apegue, vou sentar e vou dar tchau O DJ Juan Zé Ré-Mé é diferenciado Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, 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 vapo Uma hora de vapo, 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 vapo Uma hora de vapo, vapo O DJ Juan Zé Ré-Mé é diferenciado Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Pega firme, mete bolado Uma hora de vapo, vapo Juan Zé Ré-Mé é o nome da fera Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja O Zé Bimurra O DJ Juan